Fluminense e Corinthians, Paulo César Zanovelli Veja aí o Felipe Melo, esse jogador Felipe Melo é muito indisciplinado Felipe Melo, que é um bom jogador, muita garra, não resta dúvida, mas exagera na reclamação E pediu para ser expulso, observe aí meu amigo Ele pediu para ser expulso e foi atendido ali prontamente pelo Paulo César Zanovelli Árbitro lá de Minas Gerais Então está aí, o Felipe Melo mereceu esse cartão vermelho devido a sua truculência Reclamou em demasia, vermelhão certíssimo Agora vamos a esse lance, pediram pênalti, mas não aconteceu Observem que quando a bola veio, olha aí, o Keno ali fazendo ali, reclamando Miricinho Amarelo que não recebeu, também foi uma falha da arbitragem Reclamou demais, aí o Paulo César Zanovelli esperando lá o VAR O VAR não chamou o Néstor, o VAR acertou, a bola rebotou do Gil E foi no braço ali do colega, estava ao lado, não caracterizou a penalidade Agora, de novo aí, outro ângulo, bateu no Gil e foi no braço ali Acho que é o Fagner, bateu e foi no braço do Fagner, o braço no natural Não houve pênalti, está aí, ó Braço no movimento natural, está aí Ok, então esse aí o árbitro acertou Agora a expulsão, esse pessoal do Fluminense estava muito nervoso E mereceu aí sim, o cartão vermelho ali Pelo segundo cartão amarelo, o árbitro Paulo César Zanovelli Agora foi um grande erro da arbitragem, foi esse Esse aí foi pênalti sim, o jogador do Fluminense foi derrubado Foi pisado, está aí o momento do pisão e a bola estava em jogo E o VAR, cadê o VAR, senhor Rafael Traci, o erro maior aí é do VAR Pisão por outro ângulo, está aí Foi pisado sim, dentro da área, está aí de novo Dentro da área, pênalti O VAR foi o responsável em não chamar a arbitragem Beleza, fica um abraço aqui para Normatel, Romazzi, Rejunta Mix ANB do nosso amigo Pedro Neto Então está aí, a todos vocês, e também a Prainha do Jet, lá em Tianguá E o Martins de Sousa, o grande colégio de Sobral E Tom Mix, o meu amigo Aroldo, lá no Icó